Bom, gente, finalmente, finalmente, estou aqui, nossa, quase fechando, que dia que lançou esse jogo aqui, faz um tempo já, né, velho, eu comprei esse jogo aqui, até hoje não joguei, velho, que é o do Trem Cam... Xoxoxale, joguinho do Trem Amaldiçoado, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa que tem que baixar aqui, gente, baixar a música, baixar um pouquinho os efeitos, vozes, não, vozes não, mas, cara, eu sei que... O que eu sei desse jogo aqui, pelos três que a gente viu na Zazacon, é que é um trem que corre atrás da linha, um trem aranha, não sei, trem caminhão, é um negócio meio louco, né, mas, mas, é, jogo de mineiro, esse aí, vamos começar aqui. O joguinho, então, hein, gente, está a liberdade por ele. O que é isso? É, mas algo que aconteceu nas minas que eu estou atrever. Não, confia em mim, você vai querer fazer tempo para isso. Você está procurando algo grande para manter seu museu em negócio? Bem, há algo grande naquela isla, real grande. Tanto muitos amigos, e até meu próprio filho ainda está lá. Se alguém puder trazer isso aqui, é você. É um trem aranha, velho. É, esse Thomas aí está esquisito, né, velho. É, senhor, eles chamam ele Charles. Half train, half gigaspider from hell. Nós estávamos planejando o seu demônio por algum tempo agora, e temos quase tudo em ordem. Só um pouco de pessoas para se encontrar e lugares para ver. Simbel Aaron, você sabe. Ha, ha, ha. Sim, senhor, bem-vindos ao Aeroneerum, a isla onde os minerais procuram suas próprias caixas. Fiquem perto. Charles não é a única coisa que se preocupa aqui. Eu não tenho mais nada a perder. Resolvi nadar até o continente. Ou pelo menos tentar. Provavelmente não vou conseguir. Mas ainda acho que minhas chances são maiores lá fora do que nesta rocha abandonada. Então, né. Vou pausar lá. O problema é o corpo. Mas não falo que eram as patinhas? Tem um monte de patinha. Ah, quando as patas tem pelo. Nossa, é todo um critério aí, né. Tem toda uma especificação. Vem um memorando assim, né, de como o Flasco vai se assustar com a aranha. Imagina para o cérebro dele processar tudo. Ah, não, pera. Patinha não tem pelo, então ok. Não, mas o corpo não parece de aranha. Ok. Não, mas agora parece o corpo de aranha, mas a patinha não tem pelo. E aí? Aí ele buga. É, o medo refinado. É, cheio de... Né? Eita. Tô achando falta de um negocinho aqui. Épico. Pronto. Pronto. Vamos limitar. Calma, jogo. Calma, jogo. Você tá explodindo de FPS aí. E o V5 tá comendo um solto aqui. Não, não, não. Valeu, velho. Obrigado, coleção. Vamos lá. Ué, essa porta tá muito bonitinha. Esse cara é todo estranho, velho. Quero ver o trem de caminhões, velho. Cadê? O que é isso que eu faço aqui? Ah, é o E. Ah, dá pra você dar um... 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 Um de braudinha assim. Tente confirmar com o E aqui. É com o mouse, velho. Tá, tem um galpão no trem no topo da colina. Botão esquerdo do mouse, gatilho direito. Um dos operadores de trem foi morto pela feira, então a velha locomotiva dele deve estar lá. Se pudermos chegar lá, pode ser uma ferramenta indispensável na nossa jornada. Fique perto, não queremos estar expostos por muito tempo. Esse jogo foi feito por uma pessoa, não cheguei a ver a notícia nenhuma, mas acho que tem um vídeo falando, ah, eu criei meu próprio jogo, não sei o que, e era esse jogo. O cara fala para o tempo, oita porra, acompanha o Dini correndo, mantenha ou alterne a corrida, nananã, tá. É melhor jogar com controles aqui, mano, ou não? Quando é Dark Souls? É, o que? O que que tem? Então, estamos numa ilha, aí tipo, a galera veio aqui explorar minérios, né, nos mineiros. E aí, tem um trem maníaco, que é o que provavelmente era usado para transportar as paradas, né? Ah, o velho, mano, usei Bolt, tá ligado? O cara só sumiu. Tá ligado? Ai, ai. Então, beleza, gente. Assim, esse jogo não parecia ser de medo, né? Parecia ser só um jogo de ação mesmo, né? Ah, não é de susto, não. Esse aqui é o Scampo, pode ficar na live aí, mano. Aliás, bom dia. Ó, a lua bonitinha ali, pá. Pô, acho que vai ser Trunks. Tá o outro mouse pra lá. E assim, pelos trailers que a gente viu, parecia, tipo, tiro porrada e bomba, ficar correndo do trem, não era, tipo, trem tentando assustar a gente, porque, trem grande, né? Esse Scampo está falando, eu queria que fosse de susto pra clipar todos os... Mano, você é mó medroso, você nem assiste as lives de terror, você mesmo falou, pô. Vai me dizer que agora você assiste lives de terror. Tu é mó medroso, rapaz? Tá medroso, tá medrosão. Tá falando o quê? De clipar susto? Você vai conseguir clipar o quê? Com os dedos tremendo, hã? Ah, mano, eu fico apertando a porra do erro e já começo a gingar aqui, véi. Já vai começar um berimbau daqui a pouco aqui. Ai, de novo, mano. Cara, por que que ele fez isso, mano? Pô, tem que clicar com o mouse, aí dá medo de dar porrada nele. Caralho, véi, porque nos jogos a gente dá porrada. Vai dar porrada em NPC, dá ruim, véi. Maldito, por que que você fez isso, mano? Mano, é o E ou F pra interagir com as coisas. Né? Vamos estabelecer uma parada aqui, véi. Porra. Ó, valeu, Max. Obrigado pelos vídeos aí, véi. Não se preocupe, nós ainda podemos encontrar um caminho. Ai, cara, é verdade. Se os caras aqui, eles foram mineiros, tudo vai falar, ó o trem ali. Ó o trem aí, ó. Pega esse trem aqui, né? É verdade, verdade. Se for mineiro, mineiro de Minas Gerais, estão fodidos, velho. Será que esse cara não é mineiro, véi? Aí ele fala, ó, o trem lá, ó, o trem lá, grande lá, ó. O trem lá, matador lá, ó. Não se preocupe, ainda podemos encontrar um jeito de entrar. Cara, como que ele tá falando com a gente, né? Take this map, I just mark the location on it. O cara é capoeirista mesmo, véi. Vocês estão certos, véi. Porque, ó, toda hora ele fica assim, ó. Tá vendo a câmera, ó? Ele não consegue, mano. Ele não consegue o gingado tá o tempo todo com ele, véi. Ele deve tá ouvindo. Dig, 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 dig. Dig, dig, dig. Ó lá, ó. Mano. Mano, ele podia parar quieto. Ai, véi. Na moral. Abra e veja o local marcado usando o M. O gatilho esquerdo do controle. Nossa, gatilho esquerdo do controle abre o mapa. Nem fodendo. Cara, acho que esse aqui desse é um dos piores mapeamentos de botões que eu já vi, mano. Caraca, que isso? Nossa, mano. A seta azul marca sua localização. As linhas brancas marcam o trilho do trem. Nossa, essa seta aqui não tem como não vir, né? Rapaz. Setas vermelhas marcam as divisões no trilho. Tô vendo? Os pau no ju e missões são marcados no no mapa. Tá, coloque pontos de referência para facilitar o trajeto. Eita, caralho. Oxi! É, ok. Ok. Pau no ju não atendido. Até que é grandinho, né? Rapaz. Nossa. É, agora acho que tá um tamanho ok, né? Cara, olha ele. Ok, acho que dá pra acostumar. Nossa, o HUD desse jogo é todo maluco, né? Onde será que mostra o que eu tenho que fazer? Quem falou que eu tinha que ir lá não sei aonde, né? Acho que pegar a chave. Não tem, mas vamos lá, gente. Cara, tá frio na mãozinha. Pera aí. Nossa, agora a musiquinha do Thomas não sai da cabeça, velho. Aliás, podia rolar um um hype train aí, né? No chat pra combinar com o tema. É o E, velho. Nossa senhora, velho. Veja os itens coletados. Ó, e de inventário. Chave da estação. Caraca. Estão desenhando o colchão, velho. Já corta? É, esse jogo é, realmente, ele é bem acessível, assim, pra quem tem miopia, assim, quase 90%, né? É bem grande. Ha, ha, ha. Good on you! Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Esse cara é picareta, mano. Pra ele ter me elogiado com toda... Toda essa empolgação aí por um negócio tão bobo. É picareta, mano. Ele... Ele tá querendo me enganar, velho. Ele tá querendo me enganar, velho. Com certeza, velho. Ó, não. Apertei o E dessa vez. Ele força me... Esse cara vai me enganar. Ele tá aprontando alguma coisa. Quando o cara, tipo, se empolga um monte por um negócio tão bobo, assim, tá ligado? É picareta, esse pilantra aí. É, parece que tá abandonado faz muito tempo mesmo aqui, né, velho? Ele deve ser tio do Aquarius, né? Que é mineiro. Carly's Company. Olha lá, metralhadora, né? Seu trim épico. Use para navegar rapidamente pela ilha. Uma arma e um escudo contra os inimigos. Seu ponto de ressurgimento e se as coisas derem errado. Interaja com... Como assim dá errado? Oxi. Mano, só vou dar um rolê e ver o que tá pegando e vazado, né? Traja com os itens ao redor da cabine para aprender a usá-los. Nossa, tem um glúteo ali. Tem três alavancas para ir para frente, para trás e frear. Parece simples. Nossa, já posso ser maquinista. Eu diria que acabou de ser pintado, mas não. O ferrugem já está tomando conta de novo. Tem um mapinha aqui. Ah, por isso tem uns alvos ali, né, velho? Como que eu uso o bagulho? Ai, droga. Já sumiu ali. Rapaz, a arma é uma merda. Balanço é cá, beleza. Olha, olha. Que isso? Vixe. Vixe. Como que eu saio da arma, velho? Como que eu saio da arma? Eu sempre queria tirar o negócio ali. Mano. Acabou o jogo. Não é o E, não é o F, não é nada. Mano. Droga. Não é o E, não é nada. Mano, meu Deus. Eu saio apertando tudo aqui. Ah, pera. É o ESC. É o ESC, mano. Falando, cara. É o pior mapeamento de... Deixa eu ver esses controles aqui, mano. Na moral. Ou não dá? Pera aí. Mapeamento de tecla, mano. Nossa, o ESC passa aí da arma. Rapaz. Jogar no controle é melhor. Mano, gatilho esquerdo abre o mapa, mano. Acho que é melhor. Bom. Ok. Queria saber como que eu... como que eu vou na arma aqui. Ah, tem que clicar no meio dela, parece. Cara, o ESC pra sair da arma é muito. É, parece um mapa, mas é o... Ah, não. É o blueprint, né? É, como que é? O que chama? Essa coisa aí. O esquema, o esquema. Não, o... A planta? Sei lá. Enfim. Melhore e conserte o seu trem usando sucata. Encontre sucata saqueando ou concluindo missões. E... Clique nas melhorias para comprar. Vida do trem. Velocidade. Aumento todo o dano da arma. Diminui o dano recebido. Zero sucatas. Ah. Ah, aqui, ó. Esquemão do trem. Cara, o que que você tá piscando, com o negócio no peito? Que porra é essa, velho? Bem, o exterior é um pouco ruff, mas tudo parece ser intacto. A arma que você está procurando não estava aqui quando eu fui evacuado da isla. Mas é claro que parece divertido usar. Ah, eu vou pegar minha cobertinha aqui. vira um novo esquema aqui, onde eu deixo agora? Watch. As perninhas, ó. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? for a alavanca central move treta pra frente na 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 Beleza, vou bora. caramba, velho, velho. É verdade, ele é uma aranha, né, velho? Caralho, ele já veio, mano, muito rápido. Tava tiro. Ah, eu tirei caminhões aí. Caraca. Estou tentando, mano. que isso, velho, vai morrer. Vai morrer. É? Foi culpa minha? Ah, ele morreria de qualquer jeito, né? Não, pera. É. Vou voltar ali, mano. O Charlinho só largou ele ali, mano. Ai, caralho, passei por cima. Ai, cacete. Ah, ele está vivo. Nossa, ele é o pai do Heitor. Pô, acho o ovo. Acho meu filho, não foi? Caraca, velho. Nossa, mas eu... Eu não conto pro Heitor que a gente matou o pai dele, não, mano. Na moral. Beleza, gente? Vai ser nosso segredo. Não, não avisa o Heitor, não, pô. Caralho, velho. Matamos o pai do Heitor, velho. Pô, mas eu já sei onde o Heitor está, né? Pelo menos. Tá, xaô. Ali tem ponte, né? Por que o Charlinho não está mais atacando a gente? Porque ele viu que... Pô, agora os caras têm uma metrador, é melhor tomar cuidado? Ou só queria matar o velho mesmo? Mano, o cara morreu, velho. Eita. Não. Ih. Nossa, eu achei que o coraçãozinho era a nossa vida e o outro era a vida do... do Thomas. Tem que consertar o trem, então. Nossa, cada carta custa 10%, é... cura só 10%. Ah, vou curar, então. Sei lá. Fala. Deixar ele 100%. Não sei. Ué. Pensa, fogueirinha. Aliás, fogueira top, hein? Nem a chuva apaga. Tucata, boa. Nossa, está com problema da net até hoje aqui. Qual que era o problema, velho? Era o GTA mesmo que estava derrubando a internet? O que acontece? Cabo mal colocado. Aí é top, hein? Poxa, podia entrar por trás, né, mano? Cadê a música do Thomas, ué? Manda uns zubis de presente aí, uns bitos, que aí ativa o treino chat. Facas indicam a próxima divisão de trilho. A luz vermelha indica a direção dos trilhos. Ah, tá. Tão obrigatório o azul. Vamos nessa missão obrigatória pra ver qual é que é? Qual que é o vermelho? É o de arma. Vamos nessa missão azul primeiro, então, gente. Que é a missão principal, aparentemente. É verdade, né, mano? A mãe do Kid que tirou o cabo lá. Ele só vive na internet xingando a chefe. Aí ela decidiu dar um jeito nisso aí. O cardinho nem tá vindo aí, mal de boa. Tem gente aqui, né, vivo, nesse lugar, né, cara? Que loucura. Aham, eu instalei meu ar hoje. Não trabalhei nada no home office. Não falei nada pro meu chefe. Vivo o capitalismo selvagem. É. Ah, pera, acho que o coraçãozinho é a minha vida. Eita, por que caiu no céu com ele? Ah, ele tá vindo? Ai, gente. Ai, meu caralho. Ai, o caralho. Meu charlinho ali, velho. Puta, que pariu. Ai, não consigo não. Não. Ok. É, esse jogo pode ser meio preocupante. Eu não sei por que, mas... O jogo deu um clima estranho, né? Eu vi um negocinho passando ali. Eita. Vamos lá, saiu correndo. Eugênio nos disse que vamos ter um novo homem de novo. Eu suposto que isso seria você. Tem algum metal de metal no balcão da minha casa que você poderia usar para reparar e upgrade o seu trem. Cara, os NPC desse jogo aqui, eu acho que são um dos NPC mais merda que eu já vi. Mas, eu entendo. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. O que que é isso? Não, pera. O que? Foi a capivara que ficou coisa aí, mano. Meu Deus do céu. Que emotio horroroso. É, eu acho que vou até colocar aqui para ir no YouTube lá, mano. Manda aí, ó. Para a galera ver. Caralho. Nossa senhora, velho. Tira isso, velho, tira isso, mano. Sério, cara. Que o... Caralho, mano. Nossa, sério, velho. Tira isso aí, velho. Muito feio, muito feio. Muito feio, velho. Nossa. Aqui tá uma chave. Na, 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 na. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Nossa, eu não vou mais ver o chante, mano. Na moral. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Então, né, como eu ia dizendo, o foco do jogo não é, não é que, né, um cara só fez o jogo. A ideia dele é pô, Catrinha atrás de você, velho. Legal? É isso. Aí foi o mais NPC bem importante. Podia até do gemod é mais top, né? Né, esses caras saberem de uma coisa bizarra do gemod, eu descobri nessa semana, cara. Quer dizer, descobriram, né, essa semana, velho. Não sei se eu devo contar, velho. É um bagulho muito bizarro, mano, do gemod, cara. Até pensou em fazer um vídeo sobre isso, cara. Dá um vídeo da horinha, mas como não é muito minha praia, né? Mas, tá, vai, vou contar. Se tiver 10, eu tô usando. Tipo, descobriram, tá ligado aquele NPC com... Que tem a cara queimada, toda tostada lá? Descobriram que aquela... Usaram a imagem de uma pessoa que queimada de verdade, velho. Incêndio lá, pá, tá ligado? É, tiraram de um livro de... De... Sei lá, de um necrotério, não sei, velho. Mano. Ou seja, tipo, o NPC que a gente via lá, cara queimar, é uma pessoa mesmo. E aí essa musiquinha, né, de fundo aqui, né? É, dizem que foi a máfia que queimou a pessoa, né? Nossa. É, foda, mano. Agora você tem recurso, pode voltar ao seu trem e fazer algumas melhorias. Entraram de projetos na cabine para abrir o menu de melhorias. Esperamos com a maior paciência possível, mas os últimos dias foram no mínimo caóticos. Charles está mais agressivo ultimamente. Gente, o ponto de eu começar a temer quando... A temer quantos de nós ainda estaremos aqui quando ajuda a chegar. Boa sorte, Odine. Estamos contando com você. Para, Capi, de usar isso aí. Nossa. Musiquinha, velho. Ahem, ahem, ahem. O bicho vai me atacar agora, né? Ah, não. Naquele filme Trem Bala, fala muito do Thomas lá. Tem um cara lá que é muito fã do Thomas. Aí ele sabe o nome de todo mundo e a personalidade de cada um lá. Aí tem o Charles, gente. No Thomas e seus amigos lá. Ah, tem um charlinho. Ah, tá. Ah, vou colocar com... Nossa, gastei tudo já, meu Deus. Ah, meu Deus. Doug. Não tem um cara lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, vai. Ah, vale. Ah, vale. Opa, escapou o mouse aqui, não tem nada a ver com a trovoada não Cara, o que é esses negócio preto? Fito isolante, ele tá usando de band-aid mano? Meu deus cara, esse amante é muito bizarro Cara, esse jogo daria um filme, né? Não tem algum filme assim, parecido com alguma coisa assim? Não exatamente o treino, acho que tinha de caminhões, né? E não era o Jefferson Cara, aliás, explodiu esse treco aí, né? Nossa, agora tem até linguiça, sei lá o quê Aí eu nem, mano, aí eu já nem cliquei mais pra ver Já deu, já Vigou ali, já Vigou ali, já Já extrapolou o limite Olha ali, jovem, sei que você deveria ser... Tá Cara, essa câmera não faz sentido, né mano? Que baú, velho Que baú, velho Caralho, o cara é o torto ali Arronde o cadeado Tá Tá Nossa Outro igual que tentou aqui, ó Antes da gente Eita porra Eita porra Ó Que baú, velho Que baú, velho Quase que não pegou esse aqui, né? Quase que não pegou esse aqui, né? Ó Ó Esse aqui tentou acender a fogueira, ó Pra ver se conseguir Aí mandaram outro Eita porra Ó Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Tronte a mais, é verdade né, ah mas o tronte é mais metrô, não sei qual o gosto dele para o trem que toma chuva, eu acho que o trem que entra no buraco Pera, onde que eu estou? Caralho, já estou chegando em outro lugar aqui mano, eu nem preciso de trem, tá ligado? Será que o Charlie pega a gente fora do trem, ou ele não gosta de outro trem? Bom, os meus filhos aqui estão fechados, né? É um pedaço de droga que você encontrou dentro de lá, um pouco desiste de dão de ser francos Eu ganho meu respeito, então aqui estão as deslizadas, como eu prometi Cadê o negócio que a gente pegou lá? Achei que daria pra ver, é só um pedaço de uma aranha. Eita, o trem! Pera aí, velho! O monstro Hunter chegou, eu vejo. Cara, eu não sei, mano, mas acho que esses NPCs aqui estão mais assustador que o Charlin até agora, né? Que isso, mano, é o... Nossa, ia falar o Gandalf, não, o Raiden, tá ligado? Vai buscar, tipo, jovens promissores na Terra pra lutar o Mortal Kombat? Nossa senhora. A história é que colocar esses ovos no templo, no centro da isla, provoca Charles em uma luta para a morte. Infelizmente, o proprietário da mineração, o Charles III, colocou guardas armadas dentro de cada minera para proteger os ovos. Bom, gente, amanhã vai ter a lojinha. Eu ia fazer hoje, mas como abrir a live mais tarde, amanhã vai ter a lojinha. Beleza? Se tiver live. Mas vai ter, né, provavelmente. Já comprei lá os cartõezinhos. E... é isso aí. Ganhamos até uma chavezinha aqui. Pera aí. Onde que... Uma pequena chave de ouro pode abrir... Por que chave de ouro? Pode abrir uma mina e abandonar o sul. Pera aí. Não, pera. Ah, não. A missão azul era a principal, pô. Missão opcional amarela. Eu estava achando que a vermelha era a principal, pô. Eu estava falando... Ué, mas eu estava falando dos bagulho que parece principal. Tá, eu já perdi. Ok, então. Então é isso, gente. Vou tentar ir nesse negócio vermelho para ver o que que é. Eita. Será que os mano deixam entrar ali? Ou, não sei se é... Tá tudo bem, velho. Bastante gente na ilha até, né? Eu fiz um pequeno flamethrower como adicionamento do meu plano de defesa de espada de espada de casa. Mas, como vocês podem ver... É um pouco... Peraí. Tô... 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 Então, uma arma como essa poderia vir aqui em handy. Ok, bora. Meu Jesus! Ai! Vou pintar o trem. Agora vai ficar sem água, é verdade. Ah, mas apagar o fogo também. É a arma. Ah, esperei minha vida de algum jeito. Usando o tanque de água para lançar o fogo. Puro gênios! Uhul! Uhul! Aqui, pegue o bug spray. A causa desse caos. Eu não quero ver em algum lugar perto de aqui, novamente. Chute! Meu Deus, vocês estão vendo isso, velho? Mas, cadê o bagulho? O que aconteceu... Ahul! E aí Tchau, tchau. Será que é mais forte, gente? Ai, meu Deus. O bicho vindo. Ai, caralho. Toma, foquei, maranha desgraçada. Ih, caralho. Esquentou demais, ó. Ai. Tá só umas rajadinhas de fogo aqui, ó. Toma, toma, fogo. Ai, meu Deus. Sacou já, mano. Desfriar, desfriar. Toma, fogo. Sai daqui, desgraçado. Ah, mal de boa, pô. Mal de boa. Deve ter passado muito já do local. Vamos dar rézinho aqui, velho. Esquentamos esse. Esquentamos ele, gente. Puxa. Achando o que, velho? Ah, mal de boa, pô. Nem dá, nem dá mais. Eita, esse bicho aí. E vou aqui nesse... Aqui, tá ligado? E aí, depois a gente vê os outros. Ou tinha que ir lá primeiro lá no outro. Azulzinho já. E aí, meu tio, conseguiu. Sei lá, velho. A ideia de fundir uma aranha com cara de palhaço e trem. Não sei, velho. Gostei. Quer dizer, não gostei. De ré mesmo, gente. Ó aqui. O que ataca a gente fora do trem é F, já? Tem os upgrades, né? Pra gente fazer, que eu não fiz ainda. Mina do Sul, documento de resumo da semana 1. A mineração está ocorrendo sem problemas. Já estamos vendo sinais de um veio sólido. As ferramentas ainda estão aguentando bem. Terminamos de construir nosso abrigo. Não passamos muito tempo aqui. Mas estamos adaptando e pegando um bom ritmo e cronograma para o trabalho. Olha aí. Quem segue cronograma, que nem eu. Consertei o trem não, mano. O trem tá... É, tá fudido, mano. Quando eu voltar ali, eu vou... Melhor consertar agora. Eu não sei se o Charlene vai ficar pistolinha. Ah, vou mais um. Ah não, precisa de 10. Ah, vou deixar ali um pouquinho. Tenho que deixar pelo menos umas 10 pra consertar, né, velho? Pronto. 8 ou 9, sei lá. Ih! Bom, pelo menos aqui o Charlene não entra, né? Eu acho, né? Não vai ter nada estranho aqui, né? Ah, carta de gente para o senhor Rolhen. Rolhen. Enquanto mineramos o túnel mais instante, atravessamos uma parede que dava em uma grande caverna. Tem algo estranho aqui e não sabemos o que é. Estamos pedindo que o senhor Rolhen visite o local da mina do sul quanto antes. Cara, ela falou de alguma coisa. Os caras estão armados, né? Eu não tenho arma. Vamos sumir daqui a pouco. Volto. Ah, tá bêbado aí, né? Ó. Ah, droga. Sumiu, Paulo. Porra, cadê? Tem stealth, mas ele é. Ah, não dá pra ficar... Agachado, não? Pera aí, gente. Vamos lá. Tem delay, tem delay. Fala da internet. Ó. Tá verde, mano. Não é bom, né? A gente se camuflando no meio da vegetação. Até o jogo do Charlinho tem em português, né, gente? As outras línguas tem. Nossa senhora. Foda, né? Não entendo. E aí, school? Esse jogo é o que sobre o que? É um trem aranha que corre atrás de você, velho. Tem o Jefferson Trens. Com Charles Trens. E aí, tem cara de palhaça. Até matar. Por algum motivo. Por algum pistola. E aí, tem cara de palhaça. E aí, tem cara de palhaça. Ficou muito stealth, né, gente? Então, esse aqui é um dos guardas do Warren lá. O cara... Warren Charles III. Estou doando aqui das minas, né? Deve ter que estar atrás aí do ovo do Charlinho. Acho que ele sabe. Deve ser o do mal. Vou ter que culpar dele, mano. Uh-huh, uh-huh. Pista do trem, será? Passou o Jesus aí da mente. Ai, foi mal. E aí, gostava mais do amarelo ou do laranja? Apesar de olhando assim de longe, parece laranja, né? Pra verde. Uh, que graça. Demônio. Aí, agora a gente tá camuflado, né, gente? Nem dá pra ver, mano. A casa das árvores verdes, ó. Se a gente entrar numa mata mais fechada, mano, não tem como, velho. Né? Você não vai conseguir ver mais a gente, mano. Porra, aí vai ser foda. Aí vai ser top. Tem quatro armas no jogo, por exemplo. Nossa, tá ação sé... Ué, você é de São Paulo, galera? Explica, né? Ó. Quero ver. O Charlinho não vai mais me achar agora, mano. Agora eu tô camuflado, mano. Será que atrás é? Espero que não. O Charlinho não vai mais me achar agora. A viagem tranquila. Foda. Foda. A música do Thomas aqui é pra você botar. Vem. Já tem música aqui. Tá pra encher. Ah, que saco! Descargar todos os suprimentos foi uma experiência incrivelmente reveladora. Aqui no Porto trabalhamos o dia todo, todos os dias. Nossa tarefa é descargar o barco e levar suprimentos morracima até os trilhos. Onde Teororo e Ed os entregam nos diferentes locais onde vamos minerar. O custo total de toda essa infraestrutura é muito alto. Com todo o sucesso que a família Wall... Eu não sei pronunciar direito isso aí. Neste negócio estou surpreso que ele escolha correr tanto risco aqui. Ok. Ok. E aí E aí Cato manchuvatô ali, velho. Que bom. Cato manchuvatô ali, velho. Será que eu já teria ido embora desse lugar a essas alturas? Fico até enjoado. Ah, o cara tá ali esperando. Então até agora o barquinho vim buscar ele, mano. Cato manchuvatô ali, velho. Eu simplesmente não posso ficar mais longa. Essa ilha é muito grande para as minhas nervas lidar. É o Thiago-san, né? Esse cara aí. Thiago-san. Santiago. Eu trouxe todos os meus patrimônios aqui, para que eu puder ir imediatamente quando o barco chegar. Cato manchuvatô ali, velho. Cato manchuvatô. Cato manchuvatô. Cara, esse jogo e o Kingdom Come lá, velho. Os dois a 80 quilômetros por hora. Quem buga mais câmera para falar com o NPC, velho. Meu Deus, velho. Eu vou te dar todo o descanso. É, velho. Só, por favor, traga o jornal a próxima vez que você está aqui. Ah, confia. Nossa, no Kingdom Come lá, cara. Direto, é direto, é direto, é direto, é direto. Dá para cair na água? Será que eu morro? Ah, não dá. Já fez muito da história? Ué, tem história? Ó, estou usando. Não, mas estou bem no começo, Robin. Nossa, já estou com uma hora de jogo. Nossa, passou rápido, velho. Mas não, eu só fiz uma missão principal até agora. Foi pegar o primeiro ovo. Cara. Vou sair bastante da rota, né? Que eu vou ter que ir e voltar aqui. E a missão está aqui. Talvez se eu fizer... Caralho, está muito fora de mão, mano, isso aqui, velho. Está muito fora de mão. Porque, ó, aí eu teria que voltar de... Ir ré? Não, daria para... Vou pôr aqui assim, nananã. Aí depois volta de ré aqui. Nossa. Merda, né? Ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Está gostando de pegar os olhos. Ai, ai, ai. Ô, Scar. Você que está andando sem vir na live, eu parou essas coisas aí. Duplo sentido. Aqui a gente evoluiu, porra. Não tem mais esse tipo de piadinha, não, velho. Oxi. Vai, torra. Ai, velho. Que bosta, que bosta. Porra, gente. Eu quero... Será que eu venho aqui? Ah, vai que, tipo, dá a missão no meio do mato ali. Já vai. Acho que eu vou no azul primeiro. Mais rápido do trem. Nossa, cara. O ar é muito nervoso, velho. Será que esse trem tenha para-raio, porra. Mas está para andar bastante a pé mesmo, né? Tem uma estradinha. Ai, caralho. Pau dando sopa aqui, né, velho? Deixa eu ver quanto que eu estou aqui de suquetes. Deixa eu ver. Acho que eu vou... Dar velocidade, mano. Que a gente vai dar mais rápido. E aí, velho. É isso aqui. Entendido. Deixa eu ver. E aí, velho. Tem2. 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 Tchau Vou fazer o bagulho da arma primeiro né Vai que eu vou no azul ali que a missão principal O trem já veio né Eita breula Isso Tô em um ganho Caralho Tchau Olha lá, sabia que era para o meio do treco, achei que ia vir mais para cá, ó. Bom, o Charlinho, mano, mancada ele aparecer quando estiver fora do trem, né mano. Um túmulo aqui também. É só seguir essa estradinha aqui e vambora. Tem mina terrestre aqui não, né. Ai cara, vai sucar. Tá tudo bem. Oxê, oxê, eita porra. Nossa, tomei dano ainda. Achei que essa era a munição. Ah, mas ele falou dentro do bunker. Eu, cara, coloquei a bomba sem querer. Achei que eu já tinha pego a munição. Eu até ia falar, ué, mas... Ah, mas eu tomei dano de novo. Aí é foda, hein mano. Essa munição parece mais uma TNT aqui com um temporizador. Tá estranho? Agora aqui, ó. Aqui faz sim. Esse aqui faz sentido. Vai sim, vai. Jogo é esquisito. Tá explicado. Teste. Ok. Vai compensar ir a pé aqui, gente? Não, né. A gente vai de trem lá. Vai ter que vir até aqui. A pé. Ah, é pra ir pra cá só por aqui mesmo, né. Porque aqui dá uma volta muito estranha. Ou tem que ir a pé. Eu posso vir até aqui, parar o trem e descer, né mano. Isso. Obrigado. Se o Charlinho não aparecer, então eu entro. Se o Charlinho não aparecer, então eu entro. O Charlinho está em ordem completa. Isso. Eu vou deixar você ter que ir. Oh, and take good care of it, after you're done, I have a few people to visit with it if you catch my drift Should I do it all? Here it has damage, strength, damage I can hit my turn, damage nesse cara, acho que vou aproveitar, acho que vou nesse aqui primeiro, não sei se vai dar gatinho aí, algum gatilho, né, no chardinho aí, vai ter que fazer alguma coisa, né, antes, sei lá, vou lá no farol, vou nessa aqui, porque provavelmente eu não vou voltar mais aqui, né, sei lá, o cara mal na ponta ali, né, Ih, eu tenho que trazer alguma desgraça pra cá, velho, ei, pra entrar aí, mano, Observação do Oceano, dia 68, por favor, encontrar, entregue a cópia ao Paul, vou sair pra fazer uma verificação de rotina do farol, enquanto andava pela esquina do prédio, via aquela fera, o Charles, ele me viu e subiu a colina na minha direção, Aquele trin-aranha é um monstro hediondo, não consigo entender porque o Warren quer que fiquemos em Arenearum, em vez de tentar fugir da fera, acho que o Warren só enlouqueceu e acha que consegue lidar com essa situação sozinho, Enfim, Charles passou por cima de mim, pisoteando minha perna, não poderei comparecer à próxima reunião, e pedi ao Greg para trazer uma cópia das suas anotações, se possível, Cara, então, atacou, é, ó, aí, ó, né, ataca o povo mesmo, ataca o povo mesmo, aí, ataca nós, qualquer hora aí, velho, aí eu quero ver, velho, Nós não nos conhecemos, mas eu ouvi muita coisa sobre você que vem para nos ajudar, Eu tenho um favor para perguntar, os breakadores no lado da Laihthouse precisam de remédio, Eu estava recentemente atacada por Charles, então eu não consigo fazer isso mesmo, Os breakadores estão no barco do barco do barco, se você for pegar eles e repartir a Laihthouse, eu posso tentar ensiná-lo para passar os barcos para nos ajudar, Uma vez que você terminou, eu tenho algumas peças para te dar, Mano, sucata, eu pego um monte por aí, mano, Alguma coisa mais interessante aí, velho, essa galera aí, cadê, Esses que dão arma são mal, Apertinho E olha, sucata aqui, olha, ali, ó, Olha, olha, sucata pra caralho Tem trem baleia não no jogo, só saber, trem tubarão, Queria entender a tara do Arev e pôr sirene nos títulos dele, Ele não fez isso de novo, é porque ele segue lá o Prokei, mano, Porra, ele tirou meu título mó top, mano, Ó, Nossa, onde eu já ouvi esse barulhinho, né, Agora vai atrair o Charles pra cá, Charling, É mais, Poxa, Poxa, Léo, o Gomb tá perdido, velho, O Shaman Saki, você fugiu? Agora é, você falando de alguma coisa é cringe, mano, sério? Fica aparecendo um mapinha aqui, Cadê a tese pra chamar você de cringe? Ó, o cara é a personificação do cringe no chat e veio me mandar uma dessas, né? Eu até ia pegar o vídeo lá com o cara, separar os áudios pra poder usar lá o Jefferson caminhões na live do Eurotrunk, Mas o bagulho já pegou uma proporção tão estranha que eu já vou até deixar quieto, Aí já tem até o linguiça, ou sei lá mais o que, vixi, Vou escrever uma teoria bem rápida, Antes que o Warren descubra que estou decifrando os planos dele, minha teoria é que o Sr. Warren Warlord III está tentando chocar e criar mais dessas criaturas de oito patas, um exército inteiro, sabe-se lá, de propósito, Encontraram o ninho desses ovos, enquanto limpavam os detritos do desmoronamento, Eita! Também sabemos que são duros como diamantes, completamente indestrutíveis, Os mineradores passaram meses usando o prisma do templo para sugar a energia de todos os ovos, Mas antes que conseguissem destruir os três últimos, o velho Warren os deteve, O Warren deve ter percebido como essas coisas são poderosas, Em vez de nos proteger delas, quer usá-las para dominar o mundo, porra? Greg, gênio extraordinário, vou acabar com você! Eu, eu tenho certeza que você quer dizer tudo sobre mim, então eu não preciso me apresentar a mim. Ah, o nome é Greg, por favor. E, caso você não ouviu já, o Warren, o Boss Mind, O Boss Mind, o Boss Mind, é keeping três monster eggs locked away. Nós estamos unsure por que ele não consegue atacar os eggs. E se eles hatcham, eles seguramente seriam monstrosos como Charles. Para evitar isso, nós precisamos atacar todos os três, e usá-los para atacar o Charles, para que possamos destruir ele. Ah, um dos eggs está na Minas do Norte. Ah, então beleza. Por enquanto essa parte do ovo está indo aí, né? Vamos voltar para o trem, gente. Nós fizemos o que tinha que fazer aqui. Nossa, Zion. Está longe, hein? Está longe. Tá bom, bora, gente. Esse é o que a gente veio, né? A descer lá, nananã... Nossa, então ele quer dominar o muro com o trem aranhas, velho. Parece um bom plano para mim, velho. Boa. Esse trem é carruflado, mano. Não tira, né? Isso aqui. Nossa, demora, velho. Essa é a desvantagem. Espera aí. Eita que tá bom. Cara, torcer para o Charles não me pegar, né, velho, agora. Estou bem vulnerável, mano. Estou bem vulnerável. Aliás, era para pegar o que mesmo? O cara lá? O Thiago deixou o diário. Aqui era a casa dele, mano. Tá, mas cadê? Ai, meu Deus. Não fecha a porta. É, mas o Charles, né? Acho que não entra dentro da casa. Pô, ele vai destruir tudo. E agora, gente? E cadê esse diário, mano? Será que tem a ver com o NPC que tem aqui perto? Tem um negócio aqui. Nossa, mostra o sucato no mapa, vocês viram? Carlinho tá perto, gente. Cadê o diário, velho? É, roubaram, roubaram o diário. Será que tem a ver com o NPC ali, velho? A porta tá aqui desde quando? Eu abri e nem vi, mano. Meu Deus. Tá, tá tudo bem, gente. Mas agora eu tô com medo, velho. Será que eu vou aqui, cara? Inerciou agora, é verdade. Também acho. Ai, ai. Ó. Ah, velho. Caralho, tô começando a achar melhor voltar por... Ah, porra, cacete. Trovado, cara. Eita, porra. Depois tem abrigo aqui, mano. Nos últimos sete dias, aconteceram algumas coisas estranhas no campo de pedras aqui perto. Há uma semana, fui até lá pra clarear a mente. Como sempre faço, encontrei um desenho estranho preso em um poste. Peguei a folha e a queimei, porque parecia o melhor jeito de lidar com um papel paranormal. Na noite seguinte, encontrei mais desenhos e também os queimei. Aaaaaah! Salve, puta! Ai. Caralho, gente. Ai meu Deus Ele não consegue me atacar aqui né Caralho mano Eu acho que eu vou pra de algum jeito estranho aqui mano Ai coçou o sulaquinho Caralho mano Da onde saiu aqui o cara velho Filha da puta ele trancou a porta É o jogo muito pausa como tá lendo lá E agora velho? O que que eu faço? Quando é assim? Ele não vai embora? Ah na noite seguinte encontrei mais dezembro também queimei Exatamente dezesseis desenhos Ah não tem como ler isso aqui mano Aí gente pra quem quiser ler Não tem como eu correr dele Não tem como subir pra trazer o trem de volta não Caralho ele é implacável velho Um peixe aqui Por que você saiu da sua casa seu bugo? Você me esconder aqui ó O que que tinha dado certo? O que que tinha dado certo? Aqui ó Ele não vai ver Vai embora né Ai é E aí mano Ele não vai embora gente E aí E aí E aí E aí E aí Não tem como chegar no trem É É Acho que ele não vai embora não mano Tem que tentar correr velho Vambora Uh Por que eu entrar naquela casa ali velho Nossa o trem não me pega não Poxa que trem bosta Mais rápido que o trem Cara Cara ele não desiste mano Caralho Acho que vai dar pra chegar no trem hein Ó o tortuga aí mano Bom dia Ah Trem lixo Tá tudo bem Tá tudo bem gente Não pera Tá tudo bem Eu vou voltar lá então Só não vou voltar não Será que eu volto? Não sei Ai ai Cadê ele agora Cadê ele velho Cadê ele velho Tá tudo bem Bom Vambora então né Vambora É A marcação de Eita porra Será que ele veio mesmo? Eita Tem um baú ali mano Não Tô indo pro lugar errado Ai meu Deus do céu Como que eu coloquei essa marcação meu Deus Mano como que tira a marcação velho? Quem sabe? Não sei como eu marquei Não sei como eu marquei Ah Agora sei como marca Mas não sei como não tira Ai meu Deus do céu Ai cacete Realmente o jogo não tem pausa nenhuma Ah Não sei se ficar com o trem parado é uma Vou atropelar ele mano Ai que cacete Mano Tá explodindo meu trem tudo Ai meu Deus Ah, mod de boa, pô. Achei que resetava o jogo inteiro. O cara que pôs o like, pô. Se fosse assim, ia ser esse bagulho. Pô, mano, eu quero tirar aquele X, mano. Nossa, acho que ele ficou muito bravo. Ficou muito bravo, velho. Nossa, eu nem vi que ele tava debulhando tudo no trem. Caraca. Ele não tinha atacado tão feroz assim, velho. Aqui, ó. Fica ali no mapa, ó. Ah, tem pausa sem pôr esta. Ah, eu quero virar aquela ali. Ah, peraí. Ah, então tem ali como botar, né, mas... E pra tirar? Ah, um pedido. Sabe o que eu senti da bazu... Ah, mano. Eu senti que... Tá dando dano em mim também, mano. Tá escrito como coloca, mas... Como tira de... Nossa, o mouse agora ficou aqui na tela. Ah, não. Tá certo. Marcar assim, ó. Talvez chegar no local que tá falando... Tá marcado, talvez suma, né. Porque tem jogos que apaga assim... Quando você chega no local, né. Pô, esse trem tá muito lerdo, mano. Oxi. Aqui tá só o pó, velho. Aqui tá tão lerdo. Aqui tá só o pó, velho. Aqui tá. Ig aquilíba, tá. E aí Aqui tá então. E aí É aí Tá orla. Bom, pelo menos descobrimos que, assim, ficar fora do trem não é tão prejudicial assim, né? Não é tipo, se ele aparecer, já era, morreu, tá ligado? Pelo menos por enquanto, né? Oxi. A verdade, aqui tem o local dos caras, do ovo, né? Olha lá, subiu o X, ó, chegou o local. Ai, porra! Dei de cara com o maluco, mano. Cara de palhaço, mano, esse maluco aí, velho. É, talvez tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Um pouquinho, um pouquinho. Não fica coisa não. Porque eu ia ficar assoviando lá, eu ia conseguir ouvir e aí ia ficar de boa, tá ligado? Carrelei na doze, mano. Dá pra pegar por trás, não? Enforcar o cara? Squid? Ele podia pegar aquelas armas lá, lançar chamas, dá pra ele pegar e usar nos caras, mano. Carregar por aí. Não, o cara não é forte, não? Ele, deu pra ver, ó. E o que tem pra cá? 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 Não agacha, né? Pra ir pra perto do trem, ó. Vou errar esse baú trancado aqui. O cara ouve e me mata? Tá vindo pra cá de outono, só pra saber. Azul, trem. Trem azul. Tem que ouvir esse barulho e ia vir que nem doido, né? Tá vindo. fogo já salvou aqui o jogo poderia Como assim, véi? Como? Como? Mano, eu abri o mapa e não tinha ninguém, véi. Eu fecho o mapa e apareceu os dois malucos, véi. Como, mano? Tipo, eles nem vão naquela parte. Eles nem vão naquela parte. Por que que eles apareceram ali, véi? Ah, eles estão falando de barulho da pão. Eu abri a porta lá, o cara nem ligou, mano. Esse cara não liga pra essas coisas, não, mano. Se fosse assim, ele teria ligado pro portão lá também. Nem ligou, tá? E pior que, sabe por que que eu abri o mapa? Ia colocar ali na minha frente só pra tirar o xizinho, mano. Triste. Diz que ninguém se aproxima do ovo. Se você vira alguém que não deveria estar lá, atire imediatamente. Foda. Foda os trouxas aí. Pior que eu pensei, ah, mano, pô, deixar um negócio escrito pra trás é um grande bosta. É, ninguém liga pra barulho, não. Ninguém foi investigar isso aí, ó. Ih, caralho. Ih, caralho. Ah, mano, por causa de duas sucatas, véi. Mas eu queria ver o que tinha naquela sala ali, véi. Ai, o cara nem veio correndo. Ih, caralho. Opa, calma, chumps, calma, chumps. Ele passou lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Será que ele vai atrás de mim no trem? Cadê o outro cara que tava aqui? Caralho, ele tava lá na frente, então, né? Eita, porra. Olha o tiro. Olha o tiro. Deja vu. Ai. Nossa, essa arma é muito ruim, mano. Tá tudo bem, gente. Caraca, tio. Que perigo, mano. O X não saiu não, mano. Que desgraça. Valeu, Matheus. Obrigado pelo exúbio, mano. Tome, Ju Guedes. Carta. Carta roubando minhas cartas tudo, véi. Tô precisando agora, até. Já tá pedindo aqui, né, não? Arane, arum, arane, arum. Parece... Cidade indígena, né? Não, não. Uma aldeia. Arane, arum, arane, arum. Alô, vou de casa. Não tem ninguém aqui, pô. Discuti o último plano de batalha com todo mundo e ninguém fez objeções. Toda a equipe sabe o que fazer e definirá... Definir... 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 Definirá... Definirá as direções. Meu Deus, cara. Eu tô... Tá cada vez mais difícil de ler. As direções dos trilhos. Quando chegar a hora, a arquivista só precisa se concentrar em estraçalhar aquela fera. Manter a distância e levar Charles ao ponto mais fraco dele. Meu pai deve estar de volta em dois dias. Aí poderemos dar a ele e ao caçador as chaves e outros suprimentos que juntamos. Nós nunca quisemos tomar medidas mais tão extremas contra o Warren e os outros mineradores, mas ele foi longe demais. Charles precisa ir embora e o Warren não vai ficar no nosso caminho. Muitinho. Muitinho. A indicação tá top hoje, mano. Ontem também tá... Ó, delícia. Acabou, né? Tipo, a barrinha que tem durante o ano pra gastar. Tá aí, ó. Tá quase esgotada. Parado ali, mano. Tem um monte do trem aí, mano. Você é o arquivista que meu pai me contou. Me abo. Algo, eu sou despoiado de ver que ele escolhe de ficar no mainland, em vez de voltar com você. Nebel. Não dizer que sua ajuda não é apreciada, mas nós poderíamos ter usado também. Se você não ouviu de outros, o mineiro do Warren é proteger dangerous monster eggs que pode levar a catástrofe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then, meet me back here. Tá. Tô vigiando esta área há dias e o Charles nunca cruzou a ponte de madeira velha. De alguma forma, essa fera é astuta o suficiente para saber que é perigosa. Mas se estiver com raiva e desesperado, pode perseguir alguém. Aí, bum! Usamos as bombas do John para explodir tudo. E o Charles cai de cara no desfiladeiro. Se a explosão não o matar, a queda certamente o fará. Não sei, não parece um bom plano não. É a ponte que a gente passou, né? Aqui, né? Esse desgraçado tá ali ainda, velho. Maldito! Tá o X no... No objetivo, né? Ai, ai. Ah, é verdade. Ele é o... Não, pera. Ele é o pai... O pai do... O pai do que morreu lá? Que bem, então, para o bagulho. Nossa, nem me liguei. Vou plantar a bomba, gente. Pum. Olha, é muito ruim. Oxi. Que horror, treta. Como que apareceu? Olha isso. Nossa. Eu estava esperando alguma marcaçãozinha vermelha, alguma coisa assim. Só para colocar a bomba ali, se chega perto, aparece esse treco aqui assim, mano. Esquisito, cara. O jogo é estranho. Vou botar lá com o mano. Hum. Hum. Eee, ee, 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 ee... Se você está preparado, você pode entrar e lutar a batalha de uma vida. Vou fazer um rolê, trazer ele até aqui para explodir o treco, é isso? De qualquer forma, eu vou ali onde tem uma arma. Puta arma. Falta mais uma arma só. Uma coisa que eu gostei desse jogo, eu não sei se vai ser essa arma aqui, tá? Mas é uma missão bem simples, né? Nada tipo de... sei lá, mano, dar a volta no mapa todo catando um itemzinho aqui e outro ali, tá ligado? Provavelmente ia ser... chatão, tá ligado? Ai, cacete! Porra, cacete... Não tem esse... esse... Fita isolante no braço, né? 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 É, esse aqui a gente vai ter que dar um rolêzinho. Tá, vamos ali na missão principal então, aí eu acho que já vai dar a localização do terceiro ovo. É nóis Senhor reverendo, o sermão de hoje foi muito inspirador Nesses tempos difíceis Muito bem pensado e completo em todos os sentidos Acredito que falo por toda a congregação Quando digo que admiramos sua confiança e sabedoria E na palavra ou enquanto lamentamos A perda de nossos irmãos e irmãs O que aconteceu aqui, meu Deus? Charlinho não entrou aqui, né? O posto do sermão Deus está muito, muito bravo Eu acho, por homem Charles é o diabo? 96% de certeza Sempre sorrateiro Aranha contra cobra Aranhas tem mais pernas, geralmente Deus sempre vence Sacrifícios Pedir vontade Não chorar muito Só um pouco Oração de encerramento Limpar tudo Acabou Isso aí Top Pra quem quiser Opa, a caixa preta Aí gostei, mano Aí vamos fazer o trem do metal, mano O bobo, o bobo O bobo Quero ver ele ver agora o trem Eita porra O que está vindo? O que está vindo? O que está vindo? O churro Desgraça O que está vindo? Caralho, mano O que está vindo? O que está vindo do barco? Eu não acho que deu bom, mano Pedro, cumpra O que está vindo? O que está vindo? O que está vindo? A gente ganha sucata, né? Eu acho que pega dele. Solta aqui, demônio. Peste comigo não, desgraçado. Isso é bom ter sucata mesmo, né? É medo. Nossa, eu passei longe, né, mano? Cara, e agora? Tem que ter nananã aqui, nananã aqui pra chegar ali, tá? Nossa, mano. Eu tô muito longe. Eu tô muito longe. Nem se vale a pena voltar de ré. Será que vale, mano? Carinha aqui, né? A gente podia ir aqui. Que rolêzão. Ah, a ré é tão rápida quanto o... Tá pra frente, mano? Tô precisando de sucata, gastei um monte agora, velho. Tô precisando de sucata. Passou do bando ali, velho. Tchau. Sia. Tchau. O que é isso? O que é isso? Caralho Lugar massa Ei Ei Você não é o novo cara que veio aqui para trabalhar conosco? Você deve ser Há algo no topo dessas torres que eu preciso E não se preocupe, eu não vou fazer você trabalhar por gratuita Fique Mas isso não afeta minha subordinada As muito as alguém com meu status Eu vou fazer os péssos de Warren Quando eu escapar esse island E eu preciso esses dados Para provar que ele saiu nosso contrato Ele mantém todos os péssos Ele mantém todos os péssos Estes péssos Eu poderia explicar como eu aceitava isso Mas eu não sei que isso Mas eu não sei se você O problema é Ele erectou esses péssos anos Antes de começarmos a mineração E agora eles estão deslizando Eu poderia escalar eles Mas, desde que você está aqui Vá e olhe para esses péssos Como recompensa Você pode ter um dos meus peças de péssos Eu acho que você gostaria de ter Eu amo Cara é estranho Cara é estranho Suspeito gente Bom, vamos lá né Importante é sucata gente Importante é sucata Ai Nossa mano O cara deu uma quedinha ali Já quase morreu Acho que não vai ser tão simples É... Calar isso aqui não Pelo jeito Ué Uma árvore aqui lá Vou ter que... Hum... Sus... Suspeito Suspeito Porra mano Quando eu olho para o chat Está esse emote aí do trem Dá até um negocinho Vamos subir aqui de novo Eu pulo né velho Nossa... Que louco Você sabia que o nosso protagonista pulava velho? Ó... Ai ai... Caralho, não é tipo um pulo né? É um super pulo velho Caraca mano O cara pulou longe Mas não agacha Top Outro aqui está verde Quinta lima Quinta lima Ué... Ai... Cacete... Cacete... Cabe caindo tudo aqui mano... Na moral... Cacete... 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 Cara... Por onde que eu subo aqui nessa desgraça mano? Ó... Vamos aqui... Não sei se a gente sobe aqui ó... Tem alguma coisa para dar uma volta aqui e subir mais? Não... Aqui mesmo... Depois... Que aí tem essas madeiras bosta aqui ó... Não deixa eu subir mais? Ah... Pera aí... Ah... Pode ser por aqui ó... Tá... Beleza... Achei... Cacado... Cacado... Cara... Vem fudendo que ele pulo isso aqui velho... Vem fudendo que ele pulo isso aqui... Será? Ah... Não vejo outra alternativa velho... Não tem nem distância para eu pegar... Ai cara... Caralho... O cara pula mesmo... What the fuck... O cara é caçador de monstros né mano? Estabelecer as bases dessa operação foi consideravelmente mais complicado do que eu esperava... Não só pelo custo... É pela logística de construção e entrega de insumos aos locais da mina principal... Precisaremos encontrar ouro rápido se quisermos evitar falência... Cuidado! tá pegando o que tinha que pegar vamos voltar agora meu Deus do céu ai 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 é um jeito de voltar né mais rápido né mano você parece um monstro acalmando essas torres hehehe eu certeza estou feliz que eu encontrei esses documentos aqui é aquele peito que você estava pedindo não investe tudo em um lugar hehehe a gente está pertinho do templo né mano se você for ver hum ainda bem que eu não morri já pensou se eu voltasse ali antes de subir velho é triste mano hum 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 É mais top, né, gente? Parece do mal também, mano. De boa, é muito rápido, né, mano? Acho que não faz diferença em trem, né? Espera. Não era para eu ter vindo aqui, mano? Ah não, eu ia fazer a arma primeiro, né? De qualquer forma, a gente tem que ir lá no... no templo, né? Não era para eu ter vindo aqui. Eita, porra. Caralho, tem bandido aqui. Tem mais? Tem mais? Porra, mano. Isso aqui é para enfrentar trem, mano. Os caras querem mexer comigo, sério mesmo. Caralho. Eu acho que é para sair daqui, né? Foda um pouco. Será que foi tudo já? Aparentemente... 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 Acho que foi tudo, hein? Esse trouxa. Ah, é. Ah, é. Deixar o trem mais ou menos aqui. Ah, para parar um pouquinho antes, dá para atirar ainda. Ok. Ah, infiltração no acampamento. É verdade, né? Nem tinha... Lido, velho. Deve eu saber que ia ter bandido aqui mesmo. É, mas é muito bom que a gente está com trem, né, velho? Hahaha. Ai, ai, ai. Falou, mano. Mira. Ó. Será que vai ter cara aqui dentro ainda? Ah. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essas máscaras deles aqui não parecem aqueles bichos lá do Elder Ring, onde a gente farmava uns... umas alminhas? Me assusta mais que os trens lotados de São Paulo? Cara... Acho que não, mano. Eu lembro de um trem para a Zona Leste lá, que eu pensei que estava indo para o inferno. Tem até buraco no chão, não. Ah. Olha os ovos aí, ó. Ovo verde. Onde que eu usei essa chave aí? Onde que eu usei essa chave aí? Onde que eu usei essa chave aí? Né, opark. Oi, né? still... Eu usei essa chave aqui? Né, pelo jeito... cara, o axote ali que eu podia pegar. Isso aí boa por usar os caras, né? quasi. Vou terminar de montar a arma, que é o louco. Parece que pegou as metralhadoras dos aviões da Segunda Guerra Mundial, tá lá atrás? Aí sim, gente. Isso aqui deve ser foda, isso aqui deve ser foda. Alcance, dano. Essa aqui parece ser a melhor, mano. É, parece que é aquelas... Não, parece que é tipo, antiaérea, né? Que colocava em navio, velho. Ah, porra, velho. Essa aqui, o Charlinho tá fudido, mano. Tá, então vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dar a volta. Pode zoar. Não dá um rolezinho. Dá um rolezinho? Não dá um rolezinho? Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Curar o trem. Aumenta o dano da arma. Ah, vontade de dar dano nele, né, velho? Vagabundo. Queria que ele aparecesse, mano. Ah, não, o Charlinho, o trem... Bastante missãozinha secundária, né? Pra fazer. Ah, esse aqui eu não fui, né? Porque o Charlinho queria me matar. Ah, tá? 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 Olha ele lá na frente Tá com medo Foi embora Tá voltando Mas se eu passar Passar daqui Eu vou ter que dar a volta de novo Olha ele Olha ele Olha ele Tô com medo O Charles Parei certinho Olha O Arquivista Em toda sua glória Paul me entrou com a chave Para uma das minhas Contenando um egg Mas antes de eu dar a você Eu tenho que te alertar De algo Hã Tem um príncipe antigo Na isla Um pirâmide Com um prismo curioso Locado no top A prism Parece que foi Desenvolvido por um Purpose Para destruir Monster eggs Três slots Estão criados Para a prism Que perfectly Fiz os O eggs Quando Fully Loaded A massive Beam Of energia É emitted Seemingly Drawn From Os 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 Mutineiros Espera que Esse evento Vai lutar Charles Para uma Flação imortal Quando ele Vem na defesa Dos eggs Agora Para a Vem na Vem na Vem na Tem a capacidade De absorver Energia De A Enraging Ele Nem dia não Nem dia não Faz sentido Isso Cara Bem De ontem A noite Craig Nos contou Uma conspiração Maluca Sobre Warren Tentando Usar Três Aranhas Para dominar O mundo Com parte Da equipe Que trabalhou No tempo Não estou Nada Convencido Enquanto Prisma Extraia A energia Vital De um Monte De ovos Charles Nos atacou Pela primeira Vez Ele Não só Lutou Com o Demônio Enquanto Os ovos Estavam Sendo Destruídos Mas Quase Dobrou De tamanho Enquanto Lutavam Como se Estivesse Consumindo A energia As pernas Ficaram Maiores E mais Fortes Enquanto Que o Rosto Ficou Mais Estorcido Bem Diante Dos Nossos Olhos Os Que Sobreviveram Nem Conseguiram Entender O Que Tínhamos Acabado De Ver Foi Quando Warren Escondeu Os Ovos E Ordenou Que Nós O Protegêssemos Foi Quando Ele Começou A evacuar As Pessoas Quando Tudo Deu Errado Eu Sei Que Rowan Tem Muitos Segredos Mas Não Consigo Deixar De Pensar Que Desta Vez Ele Posso Estar Tentando Se Proteger Ué Deixar Vamos lá. Toma! 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 Ai meu Deus do céu, velho. Ela tá sendo efetiva, gente. Diz que sim. Meu Deus, já tô com metade da vida. Caralho, que bicho do lagarento. Ai! Ai, já passei do ponto. Eu tinha que ter mudado a rota ali. Droga! Caralho, não quer ir embora. Toma daqui, desgraça. E aí, gente. O que vocês acharam, mano? Será que foi mais efetivo, velho? Time aqui? Caracachu! É isso aí. É isso aí. ai ai não, o que eu estou fazendo? ah não, tá certo vou parar mais ou menos aqui eu não vim por aqui não, vou parar aqui qualquer coisa eu já posso descer pra cá talvez eu der a volta aqui fazer os outros aqui pra chegar aqui o Santiago espero que não venha aqui mano, que desgraçado a quadril está protegendo o ovo vai ter bicho safado ali pegar aquela doze lá mano, pra roubar a arma dos caras vamos lá contra eles vai ser top ai vai 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 já tomada ai droga vagabundo safado ordinário ai 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 meu deus ai meu deus muito tiro muito tiro muito tiro carai ai 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 cacete agulha foda foda né mano foda achei que ia dar pra dar um de braudinho nele ali ai mas apareceu outro mano nossa que bom né dessa vez tomei dano pra carai eita um sucata só mano dá pra ver ele aqui mano por que que to abaixando não por que que ele fosse cego nossa senhora nossa senhora até empurrou tchau otário não pula não né ih o bagulho foi foi embora mano só falta os caras usarem o negócio pra descer aqui porra mano o ovo você roubou o meu ovo será que não tem saída aqui nossa mano esses caras são uns panaca mesmo né velho carai carai que lugar grande mano agora lascou agora lascou ai filha da puta ai não tem saída em lugar nenhum aqui ai mais um tiro ai oh bom não tem saída velho porra mano não tem saída em lugar nenhum cara essa bosta ah cara esse jogo é mó bobo mano obrigado acho que o esquema é é esse mesmo cara sai correndo então coitado ali com ovo e já era agora que eu vi que o trem tá machucado ali quase nem tem o cicato né quer atrair eles pra fora pra atacar a bomba nele é massa é massa caramba é só surto né Cá... Uau. Vem. Get out of here. Que merda. Onde hey? Alô! E aí game, tudo bom mano? Esperar encher minha vidinha ali ó, porque tem mais um bobo aqui na frente né? Ai caralho! Eu não tava aqui descendo dessa vez né? Ai que cacete, calma aê velho! Recupera a vida, recupera! Eu só vim pra esse lado aqui, tem um baúzinho que a gente... Ah, nem vai dar pra abrir o baú mano, a não ser que eu suba e desça né? Será que ele já vai ter esquecido de mim ali? Ah mano, aonde tem... Olha isso! Caralho! Ai o jogo trolou, o jogo jogou em cima de dois malucos ali velho, não sei nem onde tá meu trem Caralho, acho que dá pra aquele lado né? Porra! Não dá pra ver o mapa né velho? Caraca, jogo troll velho! É tipo mano, não adianta velho, você fez uma stealth aí e olha aí, vamos tacar em cima de dois malucos aqui ó O bom que se eu matar ele... Cadê ele? Eita! Olha aí os caras velho! Valeu esgã! Obrigado aí pelo exub mano! Cadê? Se aqui tá a entrada, então o trem... Caralho, os caras são implacáveis mesmo né? Não sei... Porra, nem sei onde tá marcado o bagulho... Nossa, tá marcado o bagulho nada a ver velho... Cadê o trem mano? Cadê o trem velho? O trem tá só o pó também né velho... Será que essa cor preta vai parecer que tá mais merda ainda? Cadê eles esses tiros? Pronto! Agora tá bonito! Pô, agora eu queria pegar aquele baúzinho lá... Ah, quer saber mano? O que é que se lasca essa bosta aí? Ô... Acho que vou dar um rolezinho gente! Vou dar um rolezinho? Cara, esse aqui tá em um lugar bem ruim né? Vou dar um rolê, terminar umas paradinhas aqui ó... Né? E é nóis! Ó, o objetivo de chegar até aqui ó... Mais ou menos... Ih, rapaz... Ih, rapaz... Ih, rapaz... Ih, rapaz... Ih, rapaz... Ih, rapaz... Oh, shit! Quase que eu fui atropelar pelo trem... O que é que eu parlo? Hum... Ele vai vir? Hum... 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 Não quero atrair o Charlinho agora não, velho, tô com pouca sucata, velho. Ó, a gente chega aqui, né, aí vamos dar uma voltinha, tentar fazer esses caras aqui, não sei, vamos ver, se não for muito bobo, né, muito chato, demais, quer dizer, a gente não vai, né. Aqui foi onde a gente pegou o trem, né, pela primeira vez. Tensucata aqui não, né, dá pra treinar, ó. Pô, será que a gente vai passar, vamos encontrar o presunto lá de novo? O Eudine? Passar por cima de novo. Tensucata. 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 E parou sozinho. Então será que eu pulei do trem ali, mano? O trem ali parou sozinho, cara. É tipo assim, se eu sair do trem, ele para sozinho, né? Ainda bem, né? Ainda bem, diga-se de passagem. Ia ser maneiro, né? Se você perdesse o trem, ia ter que esperar ele dar a volta, sei lá, tá ligado? A não ser que também, sei lá, ele entra aqui, aí vira aqui... É. Não, é. Seria foda, velho. Pensou? Tem que esperar ele dar a volta. Ia ser tenso. Para tentar pular nele, né? Se não der, você ia ter que esperar de novo. Espera, espera. Opa, pera aí. Cuidado. Nossa, eu quase caí aqui, mano. Caramba. Já estava no esquema. Espera. É isso mesmo. Calma. 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 Porque melhor eu... Ai, meu caralho. Era melhor eu mudar mesmo a direção, né? Espera aí. Espera aí, Charles. Parar aqui. Daqui eu ia para cá, né? Espera aí. Não ataca ainda não. Na moral. Ai, meu piru. Olha um bicho rindo agora. O que é isso? Ele está na minha tela, meu Deus. Ai, carai, ai, carai. Não sei se ele está com o trem parado para dar uma voa não. Cara, eu queria saber se está pegando ele, mano, porque está vindo uns negócios na minha cara aqui. Que inquisito. Ai, meu Deus do céu! Tome daqui! Eu não sei porque eu estou preocupado com o ré, mano. A ré é rápida nesse jogo. Estou achando que vai demorar 15 anos para voltar se a gente passar dos negócios, tá ligado? Por que eu me preocupo tanto, está ligado? Com o rézinha. Nossa, mano. O cara sugou minhas sucatas agora. Minhas sucatas. Mas... Gente, gente. Vamos deixar o final para amanhã. Beleza? Por que não correu? Por que não correu? Então, acabei de falar, velho. Amanhã... Ou, quer dizer, se estiver live, né? Se estiver live. Vou tentar fazer os negócios secundários aqui. Não sei se eu vou fazer todos. Mas pelo menos entregar esse treco aqui. A gente dá a volta aqui, ó. Beleza? Mas... Top, mano. E aí, o que vocês acharam do jogo do Charlinho? Até agora. Bom, está salvo, né? Está salvo o jogo, né? Está estacionadinho aqui. Pá, tá ligado? Tranquilo, né? E é isso aí.